Alô meu Brasil, alô meu Rio de Janeiro, alô mundo do samba, vem comigo assim ó, definitivamente é essa parte que me emociona, é essa parte que me emociona gente, com vocês o nosso samba Carnaval 2022, vem comigo sossego, chega brincando barqueria, alô minha comunidade A luta continua meu povo, vamos lá gente Muito obrigado aos compositores Que Diego, esteja em bom lugar Um beijo, um abraço para os compositores A Gé voltou pra contar que o céu desabou, fumaça traziam sagradas visões Na dança ancestral me revelou, as ervas evocou os guardiões Chapiri me perdoe do que nós fizemos de Uri Chapiri se não a cuidar e vamos destruir a razão Só não deixe O mami escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição A ganância sente fome E o mal que nos consome Mata o homem o que é Oi, o mami escondeu O mami escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição A ganância sente fome E o mal que nos consome Mata o homem o que é O xamã, xamã cura a terra da guerra da gente Dos mitos que deixam a tribo doente Enfim, descerá de uma estrela um índio guerreiro De pele vermelha, caboclo flecheiro O que eu quero? O dé, o dé A jurema que desmata tem a cura e o axé O que eu quero? O dé, o dé Apesar de você, eu ainda mantenho a fé Eu do lago da batalha Sossego Nossa aldeia nunca falha Auê, auê Sacudindo a poeira das cinzas vou que nascer Eu do lago da batalha Sossego Nossa aldeia nunca falha Auê, auê Sacudindo a poeira das cinzas vou que nascer Pajé Pajé voltou pra contar que o zero desabou Fumaça, brazinha, sagrada, as visões A dança ancestral me revelou Nosso primeiro casal de peçal e porta madeira Os paviões Chapiri me perdoe do que nós quisermos julir Chapiri ensinou a cuidar e vamos destruir A ração ancestral evocou sua voz E aí? Só não deixe o mundo cair sobre nós O nome escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição A ganância sente fome E o mal que nos consome Magoam o violão O nome escondeu O nome escondeu na floresta Pedaços Pedaços do céu contra os olhos da ambição A ganância sente fome E o mal que nos consome Magoam o violão Chamar Chamar cura a terra da guerra da gente Dos mitos que deixam a tribo doente Em fim, terceira de uma estrela Um índio guerreiro De pele, termina Acabou o clube cheiro O que eu quero? O Dê, Dê A jurema que desmata, tem a curiu achando o que eu quero Onde é até, apesar de você eu ainda não tenho a fé Eu no lago da batalha, sossego Nossa aldeia nunca falha, auê, auê Só continua a poeira, nasce, nós vou renascer Eu no lago da batalha, sossego Nossa aldeia nunca falha, auê, auê Só continua a poeira, nasce, nós vou renascer Pajé voltou, Pajé voltou pra contar que o céu desabou Fumaça traziam sagradas visões A canção ancestral me revelou Que me revelou Pajé fazê o povo dos partidos Japeri, me perdoe do que nós fizemos Perdoe, Japeri, isso não acontece, vamos destruir A nação ancestral evoltou sua voz Só não deixe o mundo cair sobre nós O homem escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição A ganância sente fome e o mal que nos consome O homem e o peão chamam Chamam por a terra da guerra da gente Nos mitos que deixam a tribo doente Enfim! Enfim, desceram de um estrelão e um guerreiro De velho e vermelho acabou pro crecheiro Porque eu quero, ô te, ô te A jurema que desmata tem a cu e o axé Porque eu quero, ô te, ô te Apesar de você eu ainda não tenho a fé Eu no largo da batalha, sossego Nação quem eu nunca falha Auê, auê Sacutindo a poeira Precisa, vou me nascer Eu no largo da batalha, sossego Nossa, quem eu nunca falha Auê, auê Vai continuar a poeira nascer Mas já voltou Mas já voltou pra volta que o céu desabou Por passar nas iões sagradas visões A dança ancestral me revelou As ervas evocou os guardiões Chapirí, percorreu o Brasil Chapirí, se não gostar e vamos destruir A razão nos destranhou a dor sua voz Só não deixe o traíso em nós O mal me escondeu na floresta Pedaços do céu contra os dois da ambição A ganância sente fome E o mal que nos consome mata o homem o pião O mal me escondeu, o mal me escondeu O mal me escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição A ganância sente fome E o mal que nos consome Feo o homem o pião Chamar, chamar por a terra da terra da gente Dos vidros que deixam a tribo doente Enfim, descerá de um estrelão o índio guerreiro De pele vermelha acabou com o fecheiro O que eu quero? O Dendê A jurema que desmata tem a cura e o axé O que eu quero? O Dendê Apesar de você eu ainda mantenho a fé Eu não largo da batalha, sossego Nossa almeia nunca falha Auei, auei, tá continuando a poeira Nasci das poucas nascer Eu não largo da batalha, sossego Nossa almeia nunca falha Auei, auei, tá continuando a poeira Nasci das poucas nascer Pajé Pajé voltou pra contar que o céu desabou Fumaça traziam sagradas visões O que ele tem? A dança ancestral me revelou Prazer a fazer o corpo do ar de hoje Chapirinha me pegou o corpo O que ele tem? O que ele tem? O que ele tem? Chapirinha me pegou o corpo do ar de hoje E vamos destruir A nossa almeia nunca falha A nossa almeia nunca falha A nossa almeia nunca falha Só não deixe o mundo cair Só em nós O mar me escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição Agora você sente fome Agora você sente fome e o mal que nos consome Mata o homem o que é um chamão Chamão por a terra da guerra Pra sentir Dos mitos que deixam a tribo doente Enfim Enfim Descerá de uma estrela um enjuveiro O que ele tem? O que ele tem? O que ele tem? Sossego A nossa almeia nunca falha Amanhã eu é Sacutindo a poeira Nas cidades do que nascer Eu não largo da batalha Sossego A nossa almeia nunca falha Aue, aue Sacutindo a poeira Nas cidades do que nascer E Pajé voltou Pajé voltou Pra votar que o céu desabou Fumaça traziam sagradas visões A canção se extraiu Que me revelou E a paz e roubou Guardiões Já viria e se a dor E o canso sem a luz Já viria e se não a cuidar E vamos destruir A nossa almeia só é voltada Sua voz Só não deixe o mundo sair sobre nós Romano escondeu na floresta Redaços do céu Quando os olhos da ambição A ganância sente fome E o mal que nos consome E o mal que nos consome Mata o homem e o pinhão Chamam Chamam por a terra da guerra da gente Dos picos que deixam a tribo doente E que descerá de um estrelão E um guerreiro De pele pervera acabou O que é o que é a dor Onde é onde é A jurema que desmata Tem a cura e o axé Porque eu quero Onde é onde é Apesar de você Eu não largo da batalha Sossego Nossa almeia nunca falha A continuo a poeira Nas filas do que vai ser Eu não largo da batalha Sossego Nossa almeia nunca falha Olha a voz Olha a voz que coisa linda A continuo a poeira Nas filas do que vai ser Epa já voltou Diz Pajé voltou A vontade que os céus Em cima a gente Cantando Cantando A dança Nossa almeia nunca falha Nas ervas Eu vou com os guardiões Já me rio Me perdoe O que nós fizemos Júri Já me rio Se não aguentarem Vamos destruir E a razão A dança Só levantou Sua voz Sua voz O mal me escondeu Na floresta Pedaços do céu Contra os olhos Da ambição A ganância sente fome E o mal que nos consome Mata o homem O pião Oi, o mal me escondeu O mal me escondeu Na floresta Pedaços do céu Contra os olhos Da ambição A ganância sente fome E o mal que nos consome Mata o homem O pião Chama 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 cura Terra da guerra Da gente Dos milhos Que deixam a tribo doente Quem fim Descerá de uma estrela O índio guerreiro De pele vermelha Cabo do flecheiro O que eu quero O Rodeu Onde é, onde é Jurema que desbada Tem a guriu Acher O que eu quero O Rodeu O 99 Onde é, onde é O que eu quero O 친구 Não devo que a falha, sacudindo a poeira das cidades boas E Pajé voltou, diz Pajé voltou pra contar que o céu desabou Fumaça traziam sagradas visões A dança ancestral me revelou Nas ervas evocou os guardiões Já que ri, se não aguentar e vamos destruir A razão ancestral me revelou Sua voz Só não deixe o mundo cair, tô vambora O mar me escondeu na floresta E a da luz do céu contra os olhos da ambição A dança ancestral me informe E o mal que nos consome lá do homem O mar me escondeu, o mar me escondeu, diz O mar me escondeu na floresta E a da luz do céu contra os olhos da ambição O mar me escondeu E o mal que nos consome lá do homem O que ao te amar? Chama a cura terra da guerra da gente Dos mitos que deixam a tribo doente Enfim, enfim, descerá de um estrelato e do guerreiro De pele vermelha acabou o trecheiro O que eu quero, o DELDÉ A jurema que desmala tem a curva e o axé O que eu quero, o DELDÉ Apesar de você eu ainda mantenho a fé Eu no lago da batalha, sossego Nossa aldeia nunca falha Aguante do ar, poeira, nasce, já estou que nascer Eu no lago da batalha, sossego Nossa aldeia nunca falha Aguante do ar, poeira, nasce, já estou que nascer Vem cima, gente Vambora, sossego A dança ancestral, ninguém perdoou As ervas revolvou os guardiões Chapiri, me perdoe do que nós fizemos de mim Chapiri, se não há vida aí, vamos destruir A dança ancestral, eu vou torcer o amor Só não deixe o mundo cair Sobre nós O pão escondeu na floresta Pedaço, eu vou torcer o amor A dança ancestral, eu vou torcer o amor A dança ancestral, eu vou torcer o amor O pão escondeu na floresta A dança ancestral, eu vou torcer o amor O pão escondeu na floresta Pedaço, eu vou torcer o amor O pão escondeu na floresta O pão escondeu na floresta Pedaço, eu vou torcer o amor O pão escondeu na floresta A dança ancestral, eu vou torcer o amor Só não deixe o amor O pão escondeu na floresta 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 Nossa aldeia nunca falha Aureia, aureia O pão escondeu na floresta O pão escondeu na floresta Pajé voltou pra contar que serve o amor Fumaça traziam sagradas visões A dança ancestral, eu vou torcer o amor O pão escondeu na floresta O mal me escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição A manhã se sente fome E o mal que nos consome Mata o homem e o violão O mal me escondeu O mal me escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição A manhã se sente fome E o mal que nos consome Mata o homem e o violão Chamador a terra da guerra da gente Dos mitos que deixam a tribo doente Enfim, descerá de uma estrela um índio guerreiro De velho em vermelho acabou do fecheiro O que eu quero? O que eu quero? A jurema que desmata tem a curi o axé O que eu quero? O que eu quero? Apesar de você eu ainda mantenho a fé Eu no lago da batalha Sossego Nossa alguém nunca falha A ué, a ué Vai continuar a poeira Da cidade do que nascer Eu no lago da batalha Sossego Diga lá No lago da batalha No lago da batalha No lago da batalha No lago da batalha Agondilou a poeira Mas já voltou Mas já voltou Pra contar que o céu desagou O massa traziam sagradas visões Na dança ancestral me revelou A ... Horroga No lago da batalha Mas já mais salva Perguntei Pc Perguntei the água Pc